Ele nasceu no interior de Minas e, ainda criança, foi obrigado a se mudar para São Paulo quando a fazenda, que era o sustento da família, pegou fogo. Ele começou a trabalhar aos 8 anos em uma fábrica de carvão e depois em um aterro sanitário separando lixo. Aos 14 anos, ele foi trabalhar como office boy no Playcenter e foi subindo na empresa até chegar ao cargo de gerente de operações com salário de 70 salários mínimos. Ele quebrou pelo menos 5 vezes antes de abrir uma empresa para reciclar veículos e comercializar as suas peças, chamada JR Diesel. Após 29 anos de mercado, a empresa desmonta cerca de mil caminhões e fatura mais de 50 milhões de reais por ano. Ele é Geraldo Rufino e essas são as suas 7 regras do sucesso. Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu estou dando sequência à minha série de vídeos chamada Histórias de Investidores, mas agora eu estou trazendo ela falando de 7 regras do sucesso. Ou seja, eu vou te apresentar 7 regras de uma pessoa que eu acredito que tenha sucesso e que pode inspirar você do mesmo jeito que me inspirou. Então vem comigo para a gente assistir junto as 7 regras do sucesso do Geraldo Rufino, que é um cara extremamente feliz. É um cara que realmente vai impactar a sua vida também. Vem comigo então! Olha, a minha história com a JR já é um tanto conhecida, né? Mas a minha história mesmo, que eu entendo como origem, começou muito lá atrás. Nós somos origem humilde, nós viemos... Eu acredito muito em coisas positivas, porque por conta de uma coisa que deveria ser negativa, que é um acontecimento negativo na roça do papai que a geada queimou, e eu tive que trabalhar. Então eu comecei a construir, tive a oportunidade de construir uma história muito cedo. Fui trabalhar com 8, com 9 fui trabalhar em aterros sanitários, com 11 eu já tinha nesse aterro sanitário, que é no lixão, iniciado meu primeiro negócio, com 11... Aliás, com 9. Com 11 eu já consegui quebrar pela primeira vez, o que foi um aprendizado fantástico, porque garoto, com toda a sede, eu sempre acreditei, eu recomecei. Com 13 eu já tinha dinheiro de novo, mas sempre procurei cuidar das pessoas. E nessa época eu cuidava do meu pai. E por mais que meu pai fosse cheio das mulheres, casava, separava, e gostava de baile, mas a minha paixão por ele não tinha preço. E quando ele se enrolou por conta de grana, eu e meu irmãozinho, meu irmãozinho, meu irmão mais velho que eu, né, eu tinha 11 e meu irmão 13, nós resolvemos ajudar o papai. Nós fomos trabalhar com carteira registrada. Cara, trabalhar com carteira registrada é uma puta oportunidade para o cara testar ser empreendedor. Porque se ele trabalhar com carteira registrada, e ele trabalhar naquele negócio com garra, com determinação, com paixão, e tocar aquilo como se fosse dele, é a chance que ele tem de saber se ele realmente é empreendedor ou não. Porque empreendedor não tem horário, não tem frescura de uma hora de almoço, não fica olhando para a CLT, ele chega no trabalho, faz e pronto. É isso que o cara que tem carteira registrada tem que fazer para ver se ele leva a gente para ser empreendedor. De tanto procurar ajudar o próximo, eu acabei o tempo todo ajudando meus irmãos. O dinheirinho que sobrava, eu investia nos irmãos, no primo, no pai, na irmã, e constituía pequenos negócios, enquanto eu tinha a base de carteira registrada. E de negócio em negócio, um belo dia, por conta de um acidente de uns caminhões que nós tínhamos, nós chegamos à JR Dizio, aproveitando as peças dos caminhões, para revender aquilo, precisava reciclar, nós reciclamos, vendemos, para vender o que tinha, precisava comprar mais um pouco, e aquilo se constituiu na JRME. Isso em 1985. Meus irmãos tocaram até 87. Em 87, eles se deixaram levar pela vaidade, gastaram demais, a empresa quebrou. Eu vim para arrumar, porque assim, é uma coisa que é muito legal de observar, para quem estiver nos ouvindo. Eu nunca quebrei a credibilidade. Eu quebrei com 11 anos, mas eu tinha moral, eu não fiquei devendo para ninguém. Eu quebrei com 13 para ajudar o papai, fiquei sem dinheiro, mas fiquei com saúde, então eu tive disposição para arrumar um emprego, e fui trabalhar nesse emprego como se fosse meu negócio, mesmo sendo office boy, o que me permitiu crescer de office boy até diretor dessa empresa, do grupo Playcenter, a quem eu devo muito, estou muito grato a eles, pelas oportunidades que geraram lá para mim. Eu já fiz de tudo, desde vender pipoca, de trabalhar na feira, de ter banca na feira, de ter boteco, e tudo que eu fiz dava dinheiro. Não tem um negócio que é ruim, é o jeito que você faz, é o jeito que você toca. Todos os negócios são possíveis de dar resultado, depende de você. Com oito anos arrumei emprego numa fabriquinha de carvão, trabalhei lá de oito a nove, com nove, eu vi que tinha oportunidade de arrumar emprego no lixão, num aterro sanitário, e eu fui catar latinha. Catar latinha era um detalhe, aquilo era para vender e era o meu primeiro negócio. Agora, cara, tinha outros benefícios, as pessoas falam de valor agregado, eu tinha valores agregados ali, quais eram os valores agregados? Que eu catava latinha, vidro, papelão e vendia, mas eu achava carrinho, quebrado, que eu arrumava, que eu não tinha acesso a isso, eu achava salame, eu achava queijo, eu não tinha dinheiro para comprar isso, então eu cortava as pontinhas e eu comia, eu achava coisas, bolacha, coisas que eu não tinha acesso, eu achava no lixo, o nosso lixo é muito rico, as pessoas jogam muita coisa fora, e eu vivia muito bem lá, eu não era triste não, ainda tinha sobremesa, sabe qual que era a sobremesa? O pessoal jogava sorvete e danone vencido fora, e a gente ficava esperando, chegava geladinho, e a gente comia aquilo. Cara, qual que é a diferença se venceu ontem ou anteontem? Então, qual o problema que eu trouxe de lá para cá? Eu não trouxe um trauma, eu não trouxe uma, eu não fiquei traumatizadinho, chateadinho, magoadinho, eu ganhei um presente, eu sou cheio de anticorpos, eu não tenho nada, as pessoas ficam muito, não lamentam, as pessoas não agradecem, cara, o que aquilo me permitiu? Aquilo me permitiu que eu tivesse o meu primeiro negócio, eu consegui montar um negocinho, pus um paninho, as pessoas querem empreender e já quer que alguém invista nela, põe dinheiro, como assim? Todo mundo quer empreender? Cara, peguei meu cercadinho de madeira, separava meu reciclado, no fim de semana, minhas irmãs tinham um pouquinho mais de instrução que nós, porque elas eram domésticas, mas já sabiam ler. Vinham, faziam as continhas, nós vendíamos o nosso reciclado e nós abrimos o nosso primeiro negócio. Nós ganhamos dinheiro de 11 a 13 anos. 13 anos, e a gente, como não sabia nada, não tinha leitura, enterrava o dinheiro no buraco, em lugares, e para achar o dinheiro, a gente contava as moitas, tanto para a esquerda uma latinha, tanto para a direita outra latinha. Um belo dia, à tarde, o cara vendeu o terreno, o cara passou a máquina, tiraram as moitas, tiraram o terreno e as nossas latinhas, tá? Bom, a hora que nós fomos enterrar, a décima segunda latinha, não tinha mais, só sobrou a que tinha na mão. Eu tive o privilégio de quebrar pela primeira vez. Eu quebrei seis, tá? Essa foi a primeira. Cara, isso não foi um problema. Nós começamos de novo. Com aquela latinha que sobrou, nós fizemos um monte de atividade, com aquela idade, nós ganhamos dinheiro de novo. Eu ganhei dinheiro dos 11, ganhei até os 13. Com 13 anos, eu tinha dinheiro de novo. E à medida que a gente faz a diferença, que você sobe um degrau, lembra, puxa o próximo. Vem, puxa mais um. Sempre é possível você ajudar mais alguém. Gente, experiência própria. Mamãe ajudava, buscando na feira o que sobrava na feira. Eu ajudo de várias formas. E às vezes, não é nem você pegar um trocado, ou pegar uma cesta básica e dar para alguém. É você ouvir alguém. Custa ouvir? Custa você motivar? Custa você bater um papinho? Você acha que eu não ganho quando eu falo? Vocês acham que eu não ouço o que eu falo? Eu tiro proveito disso. E cada cara que eu conseguir melhorar, cada cara que eu conseguir fazer acreditar, cada cara que eu conseguir trazer um degrau para cima, melhora a minha base. Quanto mais gente feliz, quanto mais gente bem-sucedida, melhora a minha posição. Gente, tem dinheiro demais no mundo. E tem coisas materiais, tem comida demais, tem tudo para todo mundo. É só o jeito que você tem de pensar. Pensa que é possível. Pensa que também tem para você. Pensa, acredita e vai. E para de deixar pôr em lixo na sua cabeça. Você tem um tempo, todos os dias. Ocupe o seu tempo com o que você tem de melhor. Não fique pensando, merda. Você é produto daquilo que você pensa. Você está gerando procaria. Pensa só no que pode, só no que interessa, só no que dá resultado. Pense só nas coisas boas. Ah, mas a minha empresa está com déficit. Então, idiota, foi você que fez. As pessoas têm uma tendência natural, eu acho que tem uma fraqueza humana, a ir para o coitadismo. A ir para o lamento. A procurar um culpado para os problemas que ele gerou. Nós somos geradores natos de problemas. Nós geramos os nossos problemas. Só que na hora que você gera, depois você quer achar alguém que responde por aquilo. Cara, a responsabilidade é sua, a culpa é sua. Vai para o espelho, faz uma auto-reflexão, assuma os seus problemas, você vai ver que eles vão ficar pequenos. Porque eles são seus. Aí você vai ter o domínio. Se todo mundo usar de maneira inteligente e positiva essa massa cinzenta que nós temos aqui, nós vamos entender que nós podemos tudo. Se você pode tudo e você tem livre-arbítrio, por que você vai ficar esperando um terceiro? Por que você não tem iniciativa de resolver seus próprios problemas? Ah, mas eu... Puxa, mas como é que eu vou fazer isso sem emprego? Experimenta ir até o vizinho e pedir para ajudar a guardar um pouquinho de areia ou ajudar ele a construir um muro para você ver se ele não te dá uma oportunidade. Aquela oportunidade para transformar você em dono da obra. Mas você precisa começar alguma coisa, as pessoas não querem começar, elas querem que alguém traga uma solução. Cara, Papai Noel é legal para o cara do 0 a 7, depois não tem mais. Não é vida real. Vai buscar. É possível para todos. Tem dinheiro demais no mundo. Fico falando em crise, em governo, em economia. Cara, ninguém põe fogo no dinheiro, o dinheiro só muda de lugar. vai buscar, vai fazer a sua parte. Agora não dá para você ter o carro X, então fica com o carro Y. Ou fica com a pé. O que isso vai mudar na sua vida? Começa de novo. Cara, e se tem uma coisa que é legal, ainda mais para essa época que nós estamos passando de crise, é o cara assumir responsabilidade e dizer assim, então, quebrei, não aguento mais, vou começar de novo. Começar onde? No fundo do poço. É o melhor lugar que tem para começar de novo. O que você precisa para ir para lá? Aceitar. Aceita que você não conseguiu. você errou em algum ponto. Então, começa de novo onde? No fundo do poço. Por que no fundo do poço? É mais seguro. No fundo do poço não tem para onde ir. É só você não cavar. É só você não inventar moda. E não fica pedindo ajuda para jogar corda. Não, não. Fica lá. Reflita. Você vai ver que quem andou de bicicleta uma vez anda de novo. Se você ganhou uma vez licitamente, você vai ganhar de novo. E não é o fim do mundo. Aí você vai para o espelho e percebe que você está saudável. E que o dia começou de novo. Agradeça, cara. E começa de novo. Mas assim, eu nunca quebrei credibilidade. Eu sempre cumpria com meus compromissos e eu nunca perdi o moral. Então, eu quebrava, mas eu sempre ganhava um apoio moral, uma forcinha para começar de novo. E eu começava de novo. E aí você recomeçou fazendo? Recomecei fazendo outros negócios, alugando TV e vendendo pipoca e arroz doce para as pessoas verem em sessão da tarde. Eu tinha um campo de futebol que eu alugava camiseta e eu ajuntei muito dinheiro até os 13 anos. E depois? E aos 13 anos... Quebrou de novo? Para ajudar o papai de novo. Aí nós quebramos e não teve como recomeçar. Aí eu fui recomeçar de um jeito que todo brasileiro pode começar ou qualquer ser humano pode começar. Como foi? Fui empreender com carteira registrada. Eu arrumei um emprego de office boy, passei. Empreender com carteira registrada. E se rostido? É porque assim, quando você vai empreender, as pessoas falam empreender, empreender, o cara quer pegar o fundo de garantia, quer pegar toda a economia, quer vender alguma coisa da família. Não precisa. Se você for empreendedor mesmo, você registra a sua carteira, vai trabalhar para alguém, mas vai trabalhar como se fosse seu. E assim... Não vai pensando que você tem horário para entrar, horário para sair. Vai com alegria. É, porque empreendedor não tem horário. Então vai lá ser empreendedor, sem horário e faça o melhor. Alguém vai perceber. E foi o que aconteceu com você. E foi o que aconteceu. E aí vieram as oportunidades seguidamente. E aí eu aproveitei cada uma delas. Por que você não acredita em crise? Porque assim, eu acho que crise é uma piada. Eu... De piada você ri, você não acredita. Você simplesmente acha engraçado. Porque é o seguinte, a minha história toda, quando eu vim para São Paulo muito cedo, a primeira coisa que eu ouvi quando eu cheguei nessa cidade é que eu ficava olhando para cima. Eu nunca tinha visto um prédio na vida. Ficava olhando para cima. Nossa, como é que os caras conseguem morar lá em cima? Então assim... Mas aqui foi o primeiro lugar. Eu morava no meio do mato. Lá não tinha comunicação. Eu era feliz e pronto. Eu tinha meus carrinhos que eu puxava com ratinho, meus carrinhos de carro de boi que eu puxava com rato, era o brinquedo que eu tinha. Eu era feliz e pronto. Não tinha rádio, não tinha informação. Por conta disso, não tinha sofrimento, não tinha crise. E eu vim para cá e eu vi essa dita cuja. Bom, nós ficamos aqui. Dois anos depois, antes da mamãe falecer, nós já tínhamos... o papai já tinha uma banca na feira, um boteco, a mamãe já tinha casa própria e as minhas irmãs todas já eram empregadas e eu e meu irmão já estávamos nos virando com o próprio negócio. Aí depois, com o tempo estudando um pouquinho, eu entendi que crise era falta de grana. Cara, como é que falta grana? Tinha um monte de grana. Onde foi parar? Pôs fogo? Não. Eu nunca vi. Já viu alguém pôr fogo em dinheiro? Então. Se ninguém põe fogo em dinheiro, a crise é uma piada. Crise é um jogo de números. O dinheiro muda de lugar. Se você, em vez de ficar olhando para baixo, cara, ele muda de lugar, mas ninguém enterrou como eu fazia nas latinhas. O dinheiro muda de lugar, mas ele está em alguma gaveta, ou de banco, ou de construtora, ou em algum depósito do Banco Central. O dinheiro só mudou de lugar. É um jogo de número que meia dúzia de pessoas fazem em função do psicológico da crise. Só vai existir crise quando não existir mais dinheiro. E o mundo tem dinheiro demais. E tem dinheiro para todo mundo. Ninguém para de comer, de beber, de dormir. Todas as fases que eu passei, todas as situações que eu passei, eu entendi que a crise está na cabeça de cada um. Você é aquilo que você acredita. O povo fica acreditando no negócio da crise e fica criando obstáculo para dizer que ele não vai fazer nada. Olha, você vai arrumar o piso da sua casa? Não, agora não. Agora a situação está apertada. Eu vou esperar um pouquinho. Esse cara espera um pouquinho. O cara que vai construir o prédio espera um pouquinho. O cara que está construindo o carro espera um pouquinho. Todo mundo espera um pouquinho. O cara está esperando o quê, cara? Vai se mexer. Você pega um carro popular que vendem a 40 mil. Não vale. Se ele vendesse a 25, você vai ver como é que vende. O cara vem falar para mim de crise. Eu disse para ele assim, olha, eu vi hoje uma propaganda numa rede de lojas que está dizendo que tem TV de LED a 1.200 reais de 42 polegadas. O cara falou para mim assim, se você conseguir, você não quer arrumar para mim também? Você acabou de falar que está em crise. Ah, mas nesse preço eu quero. Crise para mim é que nem viver e morrer. Todos nós vamos morrer. Não tem jeito. Então aproveita que você está vivo e vai viver. São as crises que fazem as mudanças. A crise é necessária. Ela faz parte da evolução. As pessoas, se eu parar de enxergar a crise, como fizeram comigo quando era criança, que é um bicho papão, entender que crise é uma condição de oportunidade. ou seja, a crise precisa existir porque sem crise não tem evolução. E as pessoas continuam achando que a crise é um problema. A crise não é um problema. A crise é uma motivação para que a humanidade evolua. Ponto. Então não é que ela não exista e não é que eu não acredite que ela exista. É que as pessoas, eu uso a meu favor e as pessoas correm dela. Cara, aquilo é uma oportunidade, não é um bicho. Vai para cima. O dinheiro está lá. Presta atenção. as oportunidades são em todos os cantos. Preste atenção. Todas as vezes que falarem em crise, pensa rápido e já vê onde é que você vai se encaixar. Porque você não vai conseguir se livrar dela. Você tem que tirar proveito dela. Eu só trabalhava, trabalhava, trabalhava. Gente, funciona. Eu continuei trabalhando como se fosse meu. Eu cuidei do pipoca como se fosse meu. Me deram um brinquedinho para cuidar chamado Kid Ride e Fliperama que punha fichinha e me deixaram ganhar comissão também. Eu tinha 20 e poucos anos eu já tinha, eu já ganhava 70 salários mínimos e eu continuava trabalhando 16, 12, acima de 12 horas por dia e eu conseguia estudar e eu conseguia ser feliz full time. Eu sou feliz, Deus de pequenininho. As pessoas ficam lamentando. Eu levanto de manhã e eu agradeço. Eu aprendi isso com a minha mãe muito cedo. A minha história lá de vida aqui, lixão, vai fazendo um negócio e faz o outro e quebra um negócio e quebra o outro. Eu quebrei de lá para cá, fui ajudando meus irmãos, fomos montando um negócio e eu quebrei depois batendo o caminhão. Nós tínhamos cinco caminhões, bateram todos de uma vez numa descida, um andando atrás do outro, deu problema no primeiro, freou, veio os outros e bateram atrás. Nós quebramos, trocamos todos esses caminhões por um só, depois conseguimos o segundo. Esses caminhões ficaram trabalhando, puxando o adubo e eu trabalhando no Play Center. Eles tombaram, só que dessa vez não tinha seguro, acabaram, se transformou em peça. Nós pegamos essas peças e eu sempre os elei pela minha credibilidade. Eu nunca perdi a credibilidade. Todas as vezes que eu quebrava, eu quebrava dentro do patrimônio do que eu podia pagar. Eu nunca precisei abaixar a cabeça e nem parar de olhar no olho das pessoas. Eu sempre protegia, aprendi também com a mamãe, a credibilidade. Eu não precisava abaixar a cabeça, eu não precisava olhar para a merda. Eu podia olhar sempre para o cavalo e eu cuidava disso. Então, eu sempre conseguia recomeçar porque as pessoas não deixavam de acreditar em mim. você cuida, eu cuidava das pessoas. Eu faço isso até hoje. E aí, qual foi a regra que você mais gostou? A regra que eu mais gostei foi a regra número 2, onde ele fala sobre encarar momentos difíceis, encarar problemas e desafios como oportunidades. Eu acho que isso é super importante para o investidor ou para o empreendedor que realmente quer ser bem-sucedido, é ver a dificuldade, o desafio, os problemas como realmente desafios que podem fazer você crescer e enxergar isso como oportunidades. Qual foi a regra que mais impactou você ou a regra que você mais gostou? Deixa aqui embaixo um comentário me dizendo qual foi essa regra e também me diz se você gostou desse vídeo ou desse formato de vídeo. Deixa aqui embaixo um comentário me dizendo se você gostou ou se você não gostou, porque está tudo certo se você não gostou. E se você gostou desse vídeo realmente e acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu. Mas é isso então. Eu fico muito feliz de ter apresentado essas sete regras do sucesso do Geraldo Rufino. Ele é um cara extremamente feliz e daqui a pouco você vai entender por que ele é tão feliz assim. Então tá. A gente se vê então no próximo vídeo. Até mais. Tem gente que ainda está vivendo no século lá atrás. Da mesma forma quando se fala de racismo, ficam falando lá da época do cara que põe o cara no tronco. Cara, isso já passou. Aí vamos falar do judaísmo na época que se matava judeu. Cara, é passado. O mundo funciona assim. Você precisa largar o passado, se infirmar no presente e saltar para o futuro. Para de olhar para o retrovisor, para de olhar para trás. Lá atrás, lá na época medieval, alguém convenceu a maioria da população mundial que Deus era homem, que os outros santos também, os líderes eram homens e a mulher era submissa e ela era costela de Adão. Cara, nós estamos no século XXI. Cara, nós somos uns banana. Nós somos 100% dependentes da mulher, até para nascer. Nós somos 100% dependentes da mulher. A mulher é que comanda. A mulher é que tem o poder. A mulher é que tem energia. A mulher é que faz a diferença. É ela que conduz. É ela que dá a diretriz. É a mulher que tem pé no chão. das vezes que eu quebrei, se eu tivesse ouvido a minha mulher, eu tinha quebrado menos. Está assim. Nós somos metidos à besta. E vivemos do marketing que fizeram lá atrás, que o homem era superior. Gente, não é verdade. Todo negão é a mulher que manda. Não é não? Olha lá, o sargento. Então é o seguinte, cara, é natural isso. Vocês têm que ter orgulho disso. E orgulho da mulher ter essa força. Da mulher ter esse gás. Da mulher ter essa energia. dela poder contribuir e apoiar você. E não ficar naquela que imagina eu, hein? Não, cara. Vida real. É de verdade isso. A mulher não é mais coitada. A mulher é superior. A mulher é que pode. A mulher é que faz a diferença. Então eu diria o seguinte, gente, uma das molas propulsoras para que você tenha sucesso vem da sensibilidade, do feeling feminino. Então se você é o linha de frente, se você não é o linha de frente, apoia a mulher. Deixa ela ser. Se você não é o... Se você é o linha de frente por algum motivo, porque você teve essa oportunidade, ouça a mulher. E a mulher é a pessoa que vai fazer a diferença. Eu acredito nas pessoas, mas eu não tenho a menor dúvida que se for medir força, nós vamos perder, tá? Século XXI, mulher na frente, não importa se ela é branca, negra, amarela, ela só depende dela. O que que precisa só? É até porque é por isso que o homem ainda está levando vantagem. A mulher ainda... Ela pode até ter descoberto, mas ela ainda não assumiu que é ela que tem o comando. Sorte nossa. Então assim, gente, a hora que isso acontecer, nós vamos ter uma revolução na política, no que se decide, no cara que põe lá, no cara que tira de lá, na economia, a mulher faz a diferença. Quanto mais cedo a gente acordar para isso, melhor para a humanidade. Basta uma pessoa conviver com você alguns minutos para perceber a sua energia positiva e a sua felicidade em viver. Qual que é o seu segredo? Essa é a parte mais fácil. Eu acho que assim, é uma coisa legal, que eu acho que é muito legal passar isso para as pessoas, que todo mundo pode ter o mesmo estado de espírito que eu tenho, já sair com essa carga de energia e essa energia positiva todos os dias. Isso está em mim há muito tempo, não tem nada a ver com nada, tem a ver com a dádiva divina. Você ganhou mais um dia. Cara, as pessoas só vão passar a agradecer isso o dia que ele perceber que o tempo dele acabou. Aí é que ele vai ver o quanto vale um dia. E o cara que tem direito, o cara que tem esse presente de manhã, que tem a oportunidade de viver mais um dia e não agradece, e não sorri, e não vai para o abraço, aí ele tem que apanhar, hein? Ele merece. A oportunidade que todo mundo gostaria de ter no final. Porra, para que você vai buscar isso no final se você pode agradecer e viver hoje? É um dia. Cara, sem noção, eu sei, assim, eu fico imaginando, eu fico olhando pessoas que são muito ricas, ou que são muito carentes, ou que for, pessoa no estado terminal, eu olho para aquela pessoa e falo assim, meu Deus, eu fico imaginando, quando essa pessoa não daria para mais um dia? para ver o neto, para ver um parente, para ver uma pessoa que ele ama, para poder curtir, ou repassar, ou falar alguma coisa que ele gostaria de falar para alguém, ele só queria mais um dia, tem gente que não quer mais um dia, ele queria mais duas horas de vida para repassar a vida dele e corrigir algumas coisas que ele não teve oportunidade. Cara, você levantou de manhã e você tem o dia todo. Eu sou feliz por isso. Meu estado de espírito e a minha energia boa começa aí. Eu agradeço de manhã quando levanta, eu me recuso a imaginar que tem alguma coisa que vale mais do que essa oportunidade de ter mais um dia. Então a minha alegria, a minha energia vem do simples fato de eu acordar. Simples assim. Simples assim.